Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o FG, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre ensinando vocês a como jogar a do seu Pokémon Drop, Pokédroque Serp. Vou ensinar passo a passo de tudo que foi adicionado agora, como você conseguir os novos lendários, como capturar Pokémon, como fazer Pokébola. Vou ensinar tudo passo a passo aí para vocês, o básico, para vocês entenderem e poderem jogar. Claro que vai ter coisas específicas, como tal fruta serve para tal Pokémon. Não, não, isso eu não vou explicar, vou explicar para vocês entenderem como jogar. Então eu recomendo que vocês assistam o vídeo inteiro, porque senão você vai perder muita coisa e não vai entender como é a do que funciona. Eu vou explicar muitas coisas importantes. Se tiver alguma coisa que eu não citar no vídeo, pode comentar aí, ou se eu tiver citado alguma coisa de errado, pode comentar aí. Quem desistiu nesse vídeo é ajudar vocês que não sabem jogar. Então se você sabe alguma coisa, não sei, deixa aí nos comentários que isso ajuda demais, pessoal. Tadinho nisso aqui, eu vou explicar uma coisa bem básica. Se você jogar esse addon, a página é as 4 addons, que é a base da addon, geração 1, geração 2 e geração 3. São basicamente 4 addons, tá? Aí você vai poder escolher, você escolhe o que você quiser. Claro que tem vontade, tipo Charmander voa, Squadron pra água, o Tododai também, o outro também, isso daqui é terra e água. Aí é assim, mas aí tem o Eevee. O Eevee ele tem várias evoluções, mas o Eevee você também acha que... O interessante dessa addon, mas vamos pegar aqui o Peek, vamos pegar o Charmander mesmo. O interessante dessa addon é sim, galera. Não importa qual seja o seu inicial, não importa. Você acha ele ao longo do mapa. Isso é legal. Então mesmo que você não saiba, você vai conseguir achar ele ao longo do mapa, podendo estar capturando novamente um pokémon que você queria. Exemplo, ah, eu quero o Squadron, Bulbasaur e Charmander. Você pode começar, sei lá, com Charmander e depois procurar o Bulbasaur, o Squadron. Assim, ó, de dificuldade, assim, na questão de tipagem de pokémons, os mais difíceis são os pokémons de forro. Você tem que achar aquele ambiente que é tipo um deserto laranja e amarelado e vermelho, sabe? Daquela cor meio estranha. Então esse é o mais difícil, mas o resto vocês acham normalmente. Como vocês viram aqui, quando eu tava falando que vocês tinham uma chicorida, que é um pokémon que é um dos iniciais. Então não vai ter muita dificuldade em você achar um pokémon inicial. Você vai iniciar igual eu. O que eu indico após iniciar? Após você iniciar sua jornada, procure um pokéstop. Possivelmente, o que eu indico, procure um lugar alto, faça um lugar alto que você vai conseguir chegar de longe onde tem um pokéstop. Facilitando muito na sua jornada. O pokéstop dentro, lá nele, tem as coisas mais importantes que vão fazer. Tanto você chegar nos lendários, quanto você recuperar os pokémons. E também você ter um abrigo, caso você não queira criar uma casa. Então lá tem... O pokéstop é muito importante. Pokéstop não, é sempre o pokémon. Acha a mão tá ali, ó. Então procurando, você já vai direto para o centro pokémon. Claro que no meio de achar esse centro pokémon, você pode achar alguns pokémons e capturar, a seu critério e simples aqui. Então eu não recomendo muito capturar pokémons de primeira, se já não entendo por quê. Mas assim, achou o pokéstop e estabelece sua base nesse centro pokémon aqui. Não sei por que eu falo pokéstop. Centro pokémon aqui. Se estabelece sua base. O legal do centro pokémon tem aqui, ó. Para você curar seu pokémon. Tem o PC para você mexer nos pokémons guardados. E aí você também tem aqui esse PC que você conversa com o professor e outros personagens. Aqui, ó. Você bate com isso daqui. Agora eu não entendi. Então tem bastante coisa. E além daqui em cima, você tem basicamente camas para você dormir, caso você queira que a noite passa. E também tem aqui um espaço todo, caso você queira montar uma base, tá? Beleza. Achou o pokéstop? Tranquilo. Posso achar um pokéstop? Porque eu indico para vocês. Dê uma rodada por aí e procurem apicones. As apicones elas não espalham tão fácil assim. Mas você acha uma ou outra, você vai começando e fazendo sua plantação, tá? De apicones. De começo vai ser muito chato achar apicones, porque nem sempre ela vai aparecer. Vai aparecer mais pokémons do que apicones. Na questão de capturar, qual é o primeiro pokémon que você deve capturar? O que eu recomendo é que você capture um pokémon forte, um pokémon para atacar os outros pokémons e para te ajudar na batalha. Então, ou um pokémon de um level alto, ou um pokémon muito, muito raro, tipo um Pidgeot. Você vai achar bastante Pidgeot. Um Pidgeot é bom, é bom. Um level alto é bom, é bom mesmo. É muito útil para vocês usarem. Tense um pokémon level alto, porque você só vai ter seu inicial. Seu inicial vai estar level 5. E dificilmente você vai conseguir evoluir ele fácil. Você tem uma certa dificuldade, principalmente o inicial, porque o inicial inicia só com somente um ataque. Se você pegar o pokémon fraco, você vai ter mais dificuldade ainda em upar ele. Então, como você vai ter que fazer isso para você upar ele, você basicamente vai ter que ter um pokémon forte para te ajudar a upar ele. Após achar essas apicórnias e tudo mais. Então, aqui, vou falar um pouquinho da questão dos Crafts. Os Crafts importantes que nós temos aqui na aula. Não tem alguns Crafts muito importantes aqui. Vamos ver se não estou conseguindo gerar os Crafts. É uma Minecraft uma maravilha. Como não é que é? Os Crafts importantes que vocês vão ter aqui é nada mais de algumas máquinas. São a máquina de cura, o PC e a máquina de fósforo, que basicamente serve para recuperar fósforo e tal. Mas isso eu já já vou mostrar. E as Pokébolas? Cada Pokébola tem seu Craft. A parte de baixo de todas as Pokébolas é três ferros. Então, é tudo igual. Pokébola normal, três normais. Ultraball, amarelo, preto. E assim por diante. Alguns vão ser seis Pokébolas, seis Apicones, outros vão ser três. Eu prefiro esses três, eu acho mais barato. Pokébola completa. É a parte de cima da Pokébola, um botão de pedra e a parte de baixo, que é feita com três ferros. Então, é essa maneira de você craftar a Pokébola. A segunda maneira viável de você poder obter a Pokébola é você chegando, tendo dinheiro. Todo mundo consegue, começa com cinco mil de dinheiro. Esse cinco mil, ok, é bom, interessante. Mas você vai ter que vir aqui, conversar com esse carinha aqui. Você vai ter um botão, você vai ficar com medo no botão, vai gerar um novo carinha aqui, vai bater nele, com sua bússola aqui, e vai ter aqui as Pokébolas. Não esquece, ele não só vende Pokébolas, ele também, além de vender Pokébolas, possui reviver e roupas aqui, algumas roupinhas. Então, uma outra maneira de você conseguir suas Apicones é achar esse Vila de Verde. Batendo aqui nele, clicando nele aqui, ele vai vender basicamente as Apicones por esses itens de batalha. Como consegue esses itens? derrotando personagens e tal. Aí, eles vão conseguir isso daqui para conseguir suas Apicones, tanto para você craftar, quanto para você plantar sua Apicone. Então, você tem uma maneira viável, igual as Bagas aqui. As Bagas também, você tem aqui para comprar. Lendários, mesma coisa. Mas aqui, de começo, vocês vão ter que estar derrotando. Então, para isso, de uma maneira ou outra, você vai precisar achar um Pokémon que seja nível alto para você conseguir fazer esse feito. Um outro item importante que vocês acham bastante, que antes tinha uma Maracutaia, mas hoje em dia a Maracutaia não está funcionando, era o Pokéstop. Porque o Pokéstop, antigamente, você fazia o quê? Fazia aqui em volta dele, não sei se não vai conseguir. Nós fechamos aqui, acho que não deu para salvar tudo não. Uma bolinha ou outra, eles voam essas bolinhas. Se eu conseguir pegar, pode gerar um item. Os Pokéstop, eles são legais, mas não dá para depender muito deles. Eles podem gerar qualquer item, desde doces, itens pau-pá, doce raro, poções, pokébolas, entre outros itens. Então, o que eu recomendo? Começaram, ver se esse cara tem um Pokémon Hunter Ford, pode ser um Heartgate, qualquer um. Veja o nível dele, antes de você pegar, claramente dá para você ver. Esse daqui está nível 39, você pode arriscar, tacando e enfiar uma pokébola, ou chamar ele para uma batalha e tentar capturar. Tendo um Pokémon de nível alto, você vai conseguir estar fazendo o quê? Você vai estar conseguindo enfrentar os primeiros treinadores. A parte de cima já é um pouco diferente, mas não gasta o seu dinheiro em pokébolas. Tenta balancear. Ah, mas como eu sei o meu dinheiro? Você vai clicar aqui, vai clicar em player, não em play, desculpa não, vai clicar aqui, vai clicar no seu nome, vai estar aqui no seu link, e vai estar aqui embaixo quanto dinheiro que eu tenho. Eu tenho 6.863 de dinheiro. Essas são os meus pokémons, é a única maneira que você tem. Você ganha dinheiro, é simples, derrote personagens, aqui derrotando por batalhas personagens, você vai conseguir ganhar dinheiro, tá? É bem simples isso. Ganhar dinheiro derrotando personagens, não tem nenhuma dificuldade. E tal, com mais batalhas você derrotar, mais dinheiro você vai ganhar. Outra maneira de você ganhar dinheiro, é através de vender itens. Se você tem algum item que você não quer mais, você diz, pai, essa é a Ultra Ball, eu não quero mais ela, eu prefiro dinheiro. Você vai clicar nele aqui, com o item que você quer, para bater nele, vai vender. Isso não vale para itens do Minecraft, só vale para os itens da Adoam. Mas não esqueço, após você vender o item, você não pode recuperar esse item. Então, vendeu, vendeu, acabou. Então, tome cuidado com os itens que você bater. Então, eu recomendo que só bater com a bússola nele, porque senão você vai acabar vendendo um item que você não precisava vender, e perder esse item para sempre. Então, pessoal, na questão de plantação de apicórnio, é bem simples, você vai plantar igual você planta qualquer coisa, vai arar, vai apanhar a plantinha aqui, qualquer uma das apicórnio, e vai esperar ela crescer. Temos um item que você consegue aqui, se eu não me engano, ele é craftável, era vendido, que é esse daqui que faz ela crescer mais rápido. Mas eu raramente utilizo, deixa aqui, vai crescendo aqui, e pronto, acabou. Aí você faz o tamanho que você quiser. Eu não acho que ela necessite de água, mas se quiser colocar água, pode colocar, eu nunca vi ela morrer não, mas se você apanhar a água, fica o seu critério de vocês. Isso é o básico para você entender como conseguir. Pô, Zé, sei lá, você tem só pokebola, agora você pode seguir sua jornada de uma maneira um pouco mais diferente. Aqui, o básico é o seguinte, de dia, tem pokebola que aparece de dia, tem pokebola que aparece de noite, isso é simples e tal. O tamanho de evolução da Adon, diferenciado, você vai pegar aqui o pokémon que você quer, mesmo que ele esteja no nível adequado, que é que nem esse aqui, vou dar um monte de doce raro para ele, exemplo, aqui ele aprendeu o braço, se eu não clicar nele, com o botão aqui, o braço não vai ser aprendido, então vou ter que clicar nele. Toda vez que ele aprendeu um ataque, que aparece ali no chat, você vai ter que fazer ele aprender. Ok, chegou no nível 18, ou prometa no nível 20, não evoluiu. Você evoluiu seu pokémon, não é simplesmente ter o level, você vai ter que bater nele e querer evoluir. E os pokémons, 99% dos pokémons é desse jeito, os pokémons que não são desse jeito, são os pokémons que evoluem pela pedra. Exemplo, o pokémon evolui pela pedra da água, então você só vai dar a pedra e ele vai evoluir, é simples, é simples e tal. Não esqueça, os pokémons que dá para você evoluir, só que você se capturar, não adianta você tentar evoluir o pokémon que você acha no ambiente aqui solto não, que não dá. Aí os ataques vão aprendendo a isso, claro, aqui temos os TMs aqui na água, os TMs servem para trocar os ataques, alguns TMs funcionam, alguns não funcionam, então os TMs, ele é um balançamento dos TMs, está bem zoado, então não vou aprofundar muito nele, mas assim, não existe TMs assim, ah, tem certos TMs elétricos que pegam no Pikachu, tem outros que não pegam, então depende do TMs, não tem um nome escrito, esse é o TMI tal, não tem escrito, só está TMI elétrico, então você não sabe qual TMI elétrico, então o TMI que você pegar, vai guardando num baú, para depois você utilizar aqui, e de início é isso, ela iniciou, você sabe evoluir, a Mega está basicamente em qualquer caverna que você achar, o que caverna que você achar, você vai achar fósseis de Mega, e fósseis normais, os fósseis normais vão te gerar qualquer um dos fósseis, para você ressuscitar os pokémons, no total eu acho que é 2, ou é 3 pokémons, não, são 3 pokémons, então você vai achar, ah, você está na caverna, vai começar assim, estou na caverna, espera um tempinho, que eles vão ser spawnáveis, é que essa versão nova, já adiciona aquele cara, aquele boss novo, deixa eu ver se eu acho, aqui a pedra, não está aqui de primeira pedra, aqui ó, essa daqui ó, você vai achar essa pedra, aqui, achando essa pedra aqui, você vai quebrar, e vai conseguir os fósseis, e uma pedra com os cristais vermelhos, rosas na verdade, vão ser a da Mega, deixa eu ver se eu achar, aqui a da Mega, não estou achando a da Mega, essa daqui é outro deserto, essa daqui ó, essa daqui é a da Mega, aí você vai achar, você achar essa daqui ó, vocês quebram, você pode quebrar com qualquer picareta, essa daqui é a da Mega Gigantamax, essa daqui vocês vão achar no deserto, tá galera, só vocês irem para o deserto, que vocês vão achar pulseira de pulseira de Gigantamax, para você gigantificar o seu pokémon, aí é igual a Mega Evolução, você pode gigantificar qualquer pokémon que você tenha, então é só vocês acharem aqui, assim, um negócio seguinte, que é importante aqui ó, conseguiu suas pedras, que você conseguir a pedra específica, cada pedra tem um pokémon, exemplo, você quer o Charizard X, você tem que ter o Charizard, dá esse item para ele, só bater nele, só bater com o item na mão nele, ele vai ganhar, aí tem Y, tem, aqui você tem que ter específica, não adianta nada, você dá para o Charizard, uma pedra Mega Evolução do Blazik, que não vai funcionar, então vocês tem que dar o personagem, depois você dá, vocês vão conseguir, essa bolinha aqui, que é Mega Stone, aí vocês conseguirem, nessa bolinha aqui, que vocês vão queimar, com, esse tipo aqui ó, vocês vão primeiro conseguir, aquelas, aquelas pedras vermelhas, vocês vão fazer essa fornalha potente, e nessa fornalha potente, vocês vão apanhar, essas pedras vermelhas, para derreter, que vai gerar, essas pedrinhas aqui ó, vai gerar, essas mini pedrinhas aqui ó, vão virar essa, aí você junta 9, 10, e faz o craft, dessa bolinha, simples, simples, não tem nem dificuldade, simples, aí depois disso, vocês vão chegar aqui, vão conversar lá, vão chegar lá, nesse PC aqui, vão conversar lá, com o professor, vão ficar aqui no professor, eu quero falar com o professor, licença, aqui é o professor, aí você vai bater, com a Mega Sonic, e tal, vai conversar com ele, e pode ver que ele vai me dar pulseira, já tem a pulseira, é esse aqui na sua segunda mão, e tal, vou evoluir aqui, meu Pokémon Pachalizar, para mostrar como é que funciona, vocês Mega Evolui, então pessoal, pode você iniciar uma batalha, com qualquer um, vai aparecer aqui, a opção Mega Evolui, você vai clicar nessa opção, e vai escolher um ataque, assim que você escolher um ataque, ele automaticamente, vai Mega Evoluir, e vai usar o ataque, que você selecionou, e tal, a Mega Evolução, ela tem um tempo de recada, muito demorado, então, se você use só quando precisar, como eu estou fazendo um vídeo, eu vou usar já agora, mas assim, só use quando precisar, porque, além de seu Pokémon ficar muito bufado, você basicamente, não vai conseguir usar novamente, por um bom período de tempo, então vai ser uma batalha, tipo assim, vou fazer uma agora, e daqui, sei lá, 7, 8, 10 minutos, ou mais, então tipo assim, de tempos em tempos, ele tem que recarregar, então não dá para usar, uma atrás da outra, atrás da outra, se você usar uma Mega, não adianta, você não vai conseguir usar os outros não, exemplo, você tem um Mega X, Mega Chavisade X, Mega Blastoise, etc, você não vai conseguir, você não vai conseguir usar todos, você vai conseguir só usar um, outras coisas importantes, que nem o Rotom, antes de eu falar dos lendários, o Rotom é que o Rotom, ele é útil para você comprar os itens, e tal, então ele é bem legal, você compra e vende itens, é basicamente o vendedor, ele vende o que o vendedor vende, só que a única diferença, é que ele basicamente, dá para você levar para onde você quiser, tá, a única diferença é isso, nós também temos esse kit de passe de bike, e o kit de passe de montaria, são dois passos, cadê o de montaria aqui, aqui ó, de montaria está aqui, tá, esses itens aqui servem para quê? O de bike, basicamente para você conseguir uma bike, o de montaria, para você conseguir a montaria, você vai clicar aqui, tendo o item, você vai clicar aqui, vai conversar com ele, vai clicar nele, ele vai gerar uma bike, e aqui ele vai gerar uma montaria para vocês, que tal, aqui ó, beleza, conseguimos, tendo a montaria, você deixar lá no seu inventário, é como se quiser usar, ah, eu quero usar com o meu Pokémon aqui, vamos soltar aqui o Pokémon, beleza, eu quero montar o meu Pokémon aqui, beleza, você vai clicar aqui, vai colocar o item, e você vai poder montar e voar, ou navegar com ele, não esqueça que aqui nas opções, você também pode fazer carinho, tem certos Pokémon que evolui por carinho, e você também pode colocar um nome nele, tipo aqui ó, PG, aí ele vai se chamar o nome que você quiser, que isso é bem legal, além de remover itens, como eu removi a medstone dele, ou colocar, colocar é só bater nele, que você coloca o item, então é bem simples aqui, isso aqui, esse menu só serve para isso, então aqui ó, sistema para você escolher o Pokémon que você quer, Pokédex, aqui seu perfil, e aqui é para relacionar a players, eu não sei muito bem usar isso daqui não, mas se eu não me engano, é para você batalhar com outros players, tipo um sistema online, assim, com os players que estiverem no seu mundo, ou coisa do tipo, para você estar batalhando, isso daqui é o básico do geral, para você ir, aí a partir desse momento, você pode escolher, pode ir atrás do Pokémon que você quiser, e tudo mais, se não é uma vez que você conseguir as Pokébolas, vai viver sua aventura, e tudo mais, já ensinei vocês, é como conseguir Pokébolas, de uma maneira sensata, iniciar de uma maneira sensata, já ensinei vocês, é como conseguir a Mega Stone, e aqui, no geral galera, as Pedras de Evolução, igual disso, resumidamente, o Eeveen, é o único que evolui, praticamente, para 5 evolução, aí ele evolui, usando pedra, ele evolui para o carinho, aí você vai ficar dando carinho nele, até ele evoluir, se for de dia, ele evolui para aquele lá, é, é, rosinha, se for de noite, ele evolui para o preto, e é bem simples, e parece que, eu não sei, eu não vou garantir 100%, mas parece que o seu Pokémon, quando você faz carinho nele, ele te obedece mais fácil, e outra coisa, para você ver os status aqui, seu Pokémon, você abaixa e clica, aqui está mostrando os status importantes, que é basicamente, a vida, a quanta experiência ele tem, para ele evoluir, os ataques que ele tem, a tipagem dele, ataque, defesa e tal, ah, o ataque dele atual é 127, o ataque especial dele é 150, então é importante, para você ver, exemplo, você tem dois Charizard aqui, você tem dois Charizard, aí você vê, qual dos dois é mais forte, entende, a questão dos lendários, é bem simples, vocês vão ter que achar, esse Vila de Verde, vão ter que clicar nele, aqui, eu acho que é, e ele vai vender, ele vai vender isso daqui, vocês vão comprar, essas caixas, essa caixa, só ele vende, não tem nenhuma outra maneira, como você consegue, através do dinheiro de batalha, o dinheiro de batalha, você consegue, enfrentando inimigos, que eles vão gerar esse dinheiro, conseguindo comprar a caixa, vocês vão abrir a caixa, a caixa pode vir, qualquer item aleatório, qualquer um dos itens de lendários, ao total são isso, são penas, são isso, 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 e isso daqui, esse vão, ó, vocês podem vir, veio item, veio mais, ó, vem os itens aleatórios, tá vendo, conseguindo esses itens aleatórios, ai, consegui esses itens aqui, vocês vão chegar aqui no PC, e vão conversar com aquele menininho, tá, senão vão conversar com o porço, conversou, com esse menininho aqui de lendário, e vai dar pra ele a pena, vou dar primeiro, vocês podem ver meu inventário, não tem nada de lendário aqui, de a pena, deixa eu ver, deixa eu ver, conversei com ele aqui, vamos ver se ele, ó, aí, beleza, sumo, cadê, era pra ele me dar aqui, dá licença, senhores, acho que a Munchares, acho que tá me atrapalhando aqui, vamos ver se ele dá esse daqui, esse daqui, ó, esse daqui gerou, ele me deu item, é isso aí, tem que clicar nele, tem que clicar nele de novo aqui, conversar com ele de novo, e pedir aqui, toma esse daqui, me dá um articuno aqui, ó, pega isso, ó, ele tá pegando, esse daqui ele pegou, só um, mas assim, no geral galera, ele vai dar as oferendas, então qualquer uma dessas oferendas aqui, ó, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele dá, ele basicamente, tá clicando nele, ele vai gerar essas oferendas aqui, que são essas daqui, ó, essa daqui, essa, essa, essa daqui, essa daqui também é craftável, mas eu acho que ele também pode dar essa oferenda aqui, mas vocês vão pegar essa oferenda que vai tá aqui na sua mão, e vai bater nesse portal, a partir do momento em que você achar esse portal e bater com a oferenda, o lendário vai se spawnar, só que um detalhe, os lendários, eles não basta você tacar uma masterball que você captura, você tem que tirar a vida dele, então eles tem que tá com bem pouca vida, você taca uma pokebola, e captura, e pronto, acabou, os lendários é assim, pronto galera, eu expondei ele aqui, deixa eu voltar aqui, expondei ele aqui, ó, aí eu vou pegar a oferenda, e vou bater nele com a oferenda, tá, não é tão fácil quanto parece não, até no criativo é difícil, vem aqui portal, vamos bater nele, eu acho que é que tá, aí pronto, você viu que a minha oferenda do lendário aqui, simplesmente o lendário apareceu, não importa quantas pokebolas você está aqui nele, ele não vai ser capturado, você tem que enfrentar ele numa batalha, tirar a vida dele, pra depois pensar em capturar, tá bom, aí você bate nele com o seu negócio, e começa uma luta aqui, e tal, vai se spawnar no seu pokémon, e vai lutando assim, como se realmente fosse uma luta, você pode usar até a Mega Evolução, que eu recomendo que usem, aí você vai ter uma vantagem um pouco maior, vai tirando vida, só que não esqueçam, se você tiver, se você matar o seu pokémon, você não consegue mais capturar, então tomem cuidado, pra não matar o pokémon, tá galera, então só tirem vida dele, não sigam o mato, e não esqueçam, que eles são muito difíceis, e tal, então são um total, atualmente, sete lendários, então você pode conseguir, todos esses sete lendários, por enquanto, não temos ginásio, não temos, então o que você pode fazer, sei lá, jogar, capturar, e pegar os lendários, só isso você pode, tem vários e vários pokémons, ah, mas como geram os portais, normalmente os portais, estão aparecendo, nas coordenadas, do 120 para cima, então as vezes, se você fazer, sei lá, uma montanha igual, aquela montanha rosa, uma casinha lá, pode ser que você tenha, uma chance maior, de encontrar um portal, do que você fazer, num lugar baixo, e mesmo assim, os spawns deles, são bem baixos, então é bem difícil, vocês encontrarem, quando vocês encontrarem, um portal, se você bater nele, sem ter oferenda, vai gerar qualquer pokémon, aleatório, as vezes compensa, porque pode gerar, sei lá, um pokémon chime, ou raro, tipo, que o shiny, o criador disse, que adicionou de volta, mas eu até agora, não estou achando o shiny, nem mais, era para ter shiny aqui, mas esse é o tutorial, espero que eu tenha ajudado vocês, eu ensinei tudo, que eu conheço, da pokémon surf, realmente, um adulto incrível, que vai te trazer experiência, e tal, claro que nisso, temos aqui, cura, que você pode curar, reviver, para você reviver, os pokémon desmaiados, e outros itens, aí, para você utilizar, mas a experiência, é única, espero que tenham gostado, se você tem alguma dica, sugestão, para ajudar, quem está iniciando, deixa nos comentários,